O MC Reisinho na voz E a apelação da missão Entendeu ou não entendeu? Já memorizei várias vezes tu em cima de mim Ela falou que tapa na bunda e cai Eu já sofri por amor, agora não sofro mais Faz só que eu entro assim, tá no corpo do fã Faz só de tripitizinho na minha cama Joga essa rapeta na minha direção, pianha Sabe que é cedo de voltar com as pernas, bomba E no outro dia liga e fala que me ama Faz só de tripitizinho na minha cama Joga essa rapeta na minha direção, pianha Sabe que é cedo de voltar com as pernas, bomba E no outro dia liga e fala que me ama Faz só de tripitizinho na minha cama Joga essa rapeta na minha direção, pianha Se é cedo de voltar com as pernas, bomba Joga essa rapeta na minha direção, pianha Se é cedo de voltar com as pernas, bomba Joga essa rapeta na minha direção, pianha Joga essa rapeta na minha direção, pianha Já memorizei várias vezes e tu em cima de mim Ela falou que tapa na bunda, cai Eu já sofri por amor, agora não sofro mais Mas sabe que é cedo de voltar com as pernas, bomba E no outro dia liga e fala que me ama Faz só de tripitizinho na minha cama Joga essa rapeta na minha direção, pianha Sabe que é cedo de voltar com as pernas, bomba E no outro dia liga e fala que me ama Faz só de tripitizinho na minha cama Joga essa rapeta na minha direção, pianha Se é cedo de voltar com as pernas, bomba Joga essa rapeta na minha direção, pianha 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 Joga essa rapeta na minha direção, pianha